A moda da galera, a moda da galera É jogar o boi na faixa e fazer selfie na cela Vaqueiro tem estilo, força, pé e raça Dá tombo na boiada, bota quente na cachaça Vaqueiros e vaqueiras que amam vaquejada Cada capa louca é uma foto tirada Jogar no WhatsApp pra o povo ver o show Já tão comentando que essa vaqueira chegou Vaqueira é de luxo, cavalo campeão Filho de clandestino, rolando de Jack e Dom Rochão Do aros da fazenda, genética transborda Tira selfie na cela, ser vaqueira agora é moda A moda da galera, a moda da galera É jogar o boi na faixa e fazer selfie na cela Vaqueiro tem estilo, força, pé e raça Dá tombo na boiada, bota quente na cachaça A moda da galera, a moda da galera É jogar o boi na faixa e fazer selfie na cela Vaqueiro tem estilo, força, pé e raça Dá tombo na boiada, bota quente na cachaça Vaqueiros e vaqueiras que amam vaquejada Cada capa louca é uma foto tirada Jogar no WhatsApp pra o povo ver o show Já tão comentando que essa vaqueira chegou Vaqueira é de luxo, cavalo campeão Filho de clandestino, rolando de Jack e Dom Rochão Do aros da fazenda, genética transborda Tira selfie na cela, ser vaqueira agora é moda A moda da galera, a moda da galera É jogar o boi na faixa e fazer selfie na cela Vaqueiro tem estilo, força, pé e raça Dá tombo na boiada, bota quente na cachaça A moda da galera, a moda da galera É jogar o boi na faixa e fazer selfie na cela Vaqueiro tem estilo, força, pé e raça Dá tombo na boiada, bota quente na cachaça Vaqueiro tem estilo, força, pé e raça A caseteira chegou Esse homem não me quer Eu vou pra vaquejada solteira Ele vai ver como é Que a gente faz a bagaceira Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando os meninos Tirei a aliança, botei o anel Ele vai ver que no divórcio da vaqueira Também tem lua de mel Avisa a macharada, é o divórcio da vaqueira Tô solteira, tô solteira Doida pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, a vaqueira separou Avisa a macharada, é o divórcio da vaqueira Tô solteira, tô solteira Doida pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, a vaqueira separou Aula, amor, eu dou Vaque e vaquejada, recanto do navio Riacho do navio, aquele abraço Se esse homem não me quer Eu vou pra vaquejada solteira E ele vai ver como é Que a gente faz a bagaceira Se esse homem não me quer Eu vou pra vaquejada solteira E ele vai ver como é Que a gente faz a bagaceira Já separei o paredão, comprei a botina Mandei um WhatsApp chamando os meninos Tirei a aliança, botei o anel Ele vai ver que no divórcio da vaqueira Também tem lua de mel Avisa a macharada é o divórcio da vaqueira Tô solteira, tô solteira Doida pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, a vaqueira separou Avisa a macharada é o divórcio da vaqueira Tô solteira, tô solteira Doida pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, a vaqueira separou Avisa a macharada é o divórcio da vaqueira Doida pra beijar na boca e fazer amor Avisa a macharada é o divórcio da vaqueira Tô solteira, tô solteira Doida pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, a vaqueira separou Avisa a macharada é o divórcio da vaqueira Meu parceiro Geraldo 3G Fineiros Alô Rogerinho, pijamas, fantasia, aquele abraço Pompompiri, 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 pompompiri Sucesso da vaqueira que chegou pra sacudir Pompompiri, 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 pompompom Tem um swing diferente pra galera sacudir Pompompiri, 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 pompompiri Sucesso da vaqueira que chegou pra sacudir Pompompiri, 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 pompompom Tem um swing diferente pra galera sacudir Essa é a nova dança, o sucesso da vaqueira Quem ainda não aprendeu pode vir, vou ensinar Vai subindo, vai descendo, requebrando até o chão Essa dança é bem gostosa, é a dança do povão Vai quebrando, vai descendo, rebolando até o chão Essa dança é bem gostosa, é a dança do povão Quem ainda não aprendeu, diz aí Pode vir, vai ensinar Pompompiri, 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 pompompiri Sucesso da vaqueira pra galera sacudir Pompompiri, pompompiri, pompompiri Tem um swing diferente pra galera sacudir Pompompiri, pompompiri, pompompiri Sucesso da vaqueira que chegou pra sacudir Pompompiri, 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 pompompom Tem um swing diferente pra galera sacudir Faredão altas horas Jumada faredão Luciano faredão estourado Pompompiri, 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 pompompiri Sucesso da vaqueira que chegou pra sacudir Pompompiri, 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 pompompom Tem um swing diferente pra galera sacudir Pompompiri, pompompiri, pompompiri Sucesso da vaqueira que chegou pra sacudir Pompompiri, 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 pompomp Tem um swing diferente pra galera sacudir Alô Raimundinho, o Odimel Torrodo já Bota pegado, meu vaqueiro Tomo uísque Red Bull acompanhado de um gelo Pra ter mais desmantelo, vira um litro de pitú Já peguei meu cavalo, corregado é minha paixão Chegou a caceteira, vaqueirinha do sertão Já peguei meu cavalo, corregado é minha paixão Chegou a vaqueirinha pra derrubar boi no chão E pode botar pegado, meu vaqueiro Essa vaqueira tem nome Paula Moreno Tu é seu pisadinho, a produção Tomo uísque Red Bull acompanhado de um gelo Pra ter mais desmantelo, vira um litro de pitú Já peguei meu cavalo, corregado é minha paixão Chegou a caceteira, vaqueirinha do sertão Já peguei meu cavalo, corregado é minha paixão Chegou a vaqueirinha pra derrubar boi no chão E você vai, vai Você vai ficar na minha Na pegada da vaqueira Que chamam de patricinha E você vai, vai Vai ficar na minha mão Pode vir numa relux Que eu gosto de acentação E você vai, vai Você vai ficar na minha Na pegada da vaqueira Que chamam de patricinha E você vai, vai Vai ficar na minha mão Pode vir numa rai-luz Que eu gosto de acentação Já peguei meu cavalo, corregado é minha paixão Chegou a caceteira, vaqueirinha do sertão Já peguei meu cavalo, corregado é minha paixão Chegou a vaqueirinha pra derrubar boi no chão E você vai, vai Você vai ficar na minha Na pegada da vaqueira Que chamam de patricinha E você vai, vai Vai ficar na minha mão Pode vir numa rai-luz Que eu gosto de acentação E você vai, vai Vai ficar na minha Na pegada da vaqueira Que chamam de patricinha E você vai, vai Vai ficar na minha mão Pode vir numa rai-luz Que eu gosto de acentação E você vai, vai Vai ficar na minha Na pegada da vaqueira Que chamam de patricinha E você vai, vai Vai ficar na minha mão Pode vir numa rai-luz Que eu gosto de acentação Música Música A caseteira chegou Acho que estou amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Amigas e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou O meu sorriso É amor Não sei Mas me levou Ao paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou O meu sorriso É amor Não sei Mas me levou Ao paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu me encontrei Encontrei Você em mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Se é amor Não sei Mas arrancou O meu sorriso É amor Não sei Mas me levou Ao paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Oficina do som Gravando tudo ao vivo Alô Marcelo Corolli Amor Amor Verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Alô floresta Pernambuco, minha terrinha querida Parque de vaquejada, recanto do navio Alô Juninho, seu dedo e floresta Riacho do navio Bolsada Félix, Betrolândia Alô floresta Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade das lembranças sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanheço o dia Na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Isso é Paula Moreno Falando de amor A caceteira chegou Paula Moreno A caceteira chegou Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade das lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanheço o dia Na calçada fria, no fim da avenida Mas amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu, não deu, não deu pra te esquecer Bandido safado, cachorro cruel Me deixou no chão, ainda tirou meu céu Não teve piedade, também não tem coração É fogo nesse copo, toda solidão Levou dentro da tua mala o meu sossego Por isso que não paro de beber tão cedo Quando olho nossa foto, só vem raiva e rancor Eu morro de cachaça, mas não morro de amor Mas quando a saudade bate, eu faço questão De apanhar, a vergonha na cara logo o som me desaparece E o coração não te esquece Nem no meu cachorro falo com seu nome Vai que dou azar e ele também some Seria uma maldade com meu coração Te comparar com meu cachorro é um anjo de ação Já tirei seu nome do meu sobrenome Não dá pra amar quem aparece e some Achando que eu tô sempre à disposição A minha cama não é seu parque de diversão Ai, 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 ai Nem no meu cachorro fala do seu nome Vai que dou azar e ele também some Seria uma maldade com meu coração Te comparar com meu cachorro é um anjo de ação Eu já tirei seu nome do meu sobrenome Não dá pra amar quem aparece e some Achando que eu tô sempre à disposição A minha cama não é seu parque de diversão Ai, 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 ai Bandido safado, cachorro cruel Cuida menina, a caceteira chegou Olha, eu nasci e me criei no âmbito do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ele não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Alô, Luciano, paredão! Gilmordas, paredão estourado Nasci e me criei no âmbito do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela E o nome dela é Paulo Moreno, papai, aqui nós bota pegado Pra viver na vaquejada, na vida de solteira Tem que ser desmantelada e gostar do desmantelo Barra, pingue, foguete, tem que saber ostentar Cerveja é corona e o uísque é otifar Meu parceiro geral do 3G, pneus, esse é moral Meu parceiro rogerinho, pijama, fantasia Chego na vaquejada, eu sou por ostentação A galera fica doida com o som do meu paredão Eu sei que eu sou casada, mas não é pecado não Cerveja, uísque e gelo sobra no meu caminhão E o loco tô chamando o vaqueiro, chegue pra cá Derrubo o boi na pista, depois pode batear E eu vou pra arena, não quero saber de nada Eu sou Paulo Moreno, vaqueira desmantelada E pra viver na vaquejada e na vida de solteira Tem que ser desmantelada e gostar do desmantelo Barra, pingue, foguete, tem que saber ostentar Cerveja é corona e o uísque é otifar Mas pra viver na vaquejada, na vida de solteira Tem que ser desmantelada e gostar do desmantelo Barra, pingue, foguete, tem que saber ostentar Cerveja é corona e o uísque é otifar Oficina do som, gravando tudo ao vivo Bora meu parceiro Marcelo Corolla e estourar Chego na vaquejada, eu sou por ostentação A galera fica doida com o som do meu paredão Eu sei que eu sou casada, mas não é pecado não Cerveja é uísque e gelo, sobra no meu caminhão E o louco eu tô chamando, vaqueira, chegue pra cá Derrubo o boi na pista, depois pode batear E eu vou pra arena, não quero saber de nada Eu sou Paula Moreno, vaqueira desmantelada Mas pra viver na vaquejada, na vida de solteira Tem que ser desmantelada e gostar do desmantelada Barra, pingue, foguete, tem que saber ostentar Cerveja é corona e o uísque é otifar Mas pra viver na vaquejada, na vida de solteira Tem que ser desmantelada e gostar do desmantelada Barra, pingue, foguete, tem que saber ostentar Cerveja é corona e o uísque é otifar É tchaca, 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 toca assim meu paredão É tchaca, 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 toca assim meu paredão E as novinha vai desmantelada E as novinha vai desmantelada Vai descendo até o chão E a tchaca, 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 toca assim meu paredão E as novinha vai descendo até o chão Correndo meu cabalo ganho prêmio de montão E a macharada quer ganhar meu coração Mas quando chega a noite é confissão e desmantelada As novinha vira no chaca, tchaca do vaqueiro E a tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro As novinha quer o chaca, tchaca do vaqueiro É tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro Ela só quer o chaca, tchaca do vaqueiro Clínica ou tô falando é quem cuida do sorriso da vaqueira Sou vaqueiro de sucesso, vaqueiro tô chorada Correndo o boi, derrubando o gado Cavalo, bondicela, levo no meu caminhão Vou na caminhonete puxando meu paredão E a tchaca, 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 toca assim meu paredão E as novinha vai descendo até o chão E a tchaca, 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 toca assim meu paredão E as novinha vai descendo até o chão Correndo o meu cavalo ganha o prêmio de montão E a macharada quer ganhar meu coração Mas quando chega a noite é curtição e desmantelada As novinhas piram No chaca, tchaca do vaqueiro É tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro Ela só quer o chaca, tchaca do vaqueiro E a tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro As novinhas quer o chaca, tchaca do vaqueiro E a tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro Ela só quer o chaca, tchaca do vaqueiro E a tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro As novinhas querem o tchaca-tchaca do vaqueiro Alô, Clécio, pisadinha Breno CD, Salomão Produções Bahia A sua briga sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na barra, no meio do desmantelo Avisa a macharada que a vaqueira tá solteira Gravadora, ser decente Minha amiga filma, filma, aquele abraço Pra me conquistar, botava a cela e meu cavalo Limpava minha escora no chicote, dava estralo Tomava cachaça lá no bar do vaqueiro Agora me esculhamba de marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, poxa, foi a profissão Você que me levou pra dentro do caminhão Gostou da pegada que ser mulher de vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparigueiro A sua briga sem motivo, eu disse não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na barra, no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro A sua briga sem motivo, eu disse não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na barra, no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Alô Gil Mortas, paredão estourado Meu amigo Luciano Paredão, paredão altas horas Pra me conquistar botava a cela em meu cavalo Limpava minhas esporas em chicote da vestral Tomava cachaça lá no bar do vaqueiro Agora me esculhamba de marido coleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxa boi é profissão Você que me levou pra dentro do caminhão Gostou da pegada, quis ser mulher de vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparigueira Sua briga sem motivo, eu disse não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na barra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Sua briga sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na barra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Música 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 Música